Nós temos, para começar o assentamento desse ambiente aqui, nós temos a parede da casa e nós temos a parede do muro, certo? Por onde esquadrajar o piso externo? Pela parede da casa ou pela parede do muro? Imaginem vocês que você tem aí o terreno da casa, certo? E geralmente o terreno é um retângulo legalzinho, mas nem todos os terrenos são retângulos. Alguns, a frente da casa é maior, o fundo é menor, então ele não é exatamente um retângulo. Então o terreno fica irregular, mas se atentem ao fato de que a casa sempre vai ficar esquadrejada dentro do terreno. Então, Davi, quando a gente vai fazer, começar o piso aqui, por onde a gente esquadreve? Sempre pela casa, sempre pela casa. A casa é esquadrejada, eles tiram o eixo, né? O eixo da casa, então, obviamente, todas as paredes da casa tem que estar em esquadra. Exatamente. Então, pessoal, mesmo que o terreno esteja irregular, a casa sempre vai estar dentro do terreno esquadrejada. Então, vai começar a piso externo, começa pela parede da casa. Como nós fizemos aqui, a primeira fiada foi, a gente soltou a primeira fiada que o Davi soltou pelo esquadro da casa, jogando os recortes para o lado do muro. Então, se o terreno estiver um pouco fora de esquadra, pessoal, os recortes vão ser jogados todos para o muro e a casa sempre vai estar esquadrejada. O piso da casa, aqui na área externa da casa, vai estar sempre esquadrejado. Ela vai contornar, né? Ela vai, nesse corredor fundo, o outro corredor, vai sempre margeando a parede da casa. Então, o piso vai ficar esquadrejado, independente de como estejam as paredes dos muros. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Obrigado.